E a Rabê tá balançando O couro tá com medo, parceiro E o pau tá quebrando, legal Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver 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 Ai, ai, ai Que putaria Vou cantar a música agora Na pegada da melhor das menores Chega no sume que que ela vem Tô só de cá, só de boa, postura vital Observando tudo com o meu pompom na mão O grave tá batendo, tem rabê tá balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber Que foda, caralho Só mais uma vez O sol de cá, sol de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, o derrambeu tá balançando Tem maloca de quebrado, então pega a visão Por mais que ela demole, respeita a mina O retranscado a mente que o não é não E a zé na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando de manhã cedo Vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber Vai no chão beber, vai no chão É paixão do GV Vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber Que delícia Vai no chão beber, vai no chão beber Que putaria Vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber Vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber É paixão do GV Vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber Vai no chão beber, vai no chão beber, vai no chão beber Vai no chão beber, vai no chão beber Ai, ai, que putaria Que putaria E aí